A gente vinha discutindo aí sobre a questão do cigarro eletrônico, fala-se na possível liberação do uso, importação e tudo mais, e comercialização dele aqui no Brasil, e quem defende isso diz que esse cigarro aqui não faz mal nenhum, mas a medicina, a ciência diz que sim. Então, se faz, quais são esses males, comparativamente ao outro cigarro, ele é tão nocivo quanto? Enfim, vamos aprender um pouco mais antes de a gente formar a nossa opinião se deve liberá-los ou não. Eles vêm sabores lá de melancia, jabuticaba, garabola, um monte de sabores, como eu disse aí, até exagerando, né? E isso tem encantado a moçada, a meninada aí e tal, e principalmente os mais jovens, estão usando aí nas baladas e tudo mais, e até em outros horários do seu dia a dia. Mas faz mal, não faz, libera, não libera, para a gente formar opinião sobre isso, precisamos saber um pouco, já que somos leigos. Ninguém melhor do que um pneumologista para explicar realmente esse cigarro. Doutora Tiziane Ribas, pela sua gentileza, ela é pneumologista, pela sua gentileza em nos atender, muito obrigado e bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem? Tudo bom? Acho que vocês pneumologistas devem trabalhar dobrado nessa época agora, né, doutora? Ah, essa época é época de trabalho, né? Eu imagino, porque... Outono e inverno, né? É, são tantos problemas respiratórios, muito, né, da Alberto. O Alberto ontem não estava aqui em função de uma alergia também. É terrível, né? Ar seco, essas coisas todas. Podemos até depois dedicar alguns minutinhos só para essa questão, aproveitando sua presença aqui, doutora. Mas vamos começar pelo cigarro eletrônico. Porque quem o defende diz que não faz mal, é verdade? Não, o cigarro eletrônico, ele é pior que o cigarro normal. Pior? É, quando ele foi feito, em 2003, que ele foi inventado lá na China, eles vendiam isso, que ia ter menos nicotina, né, que ele tinha um gosto aromatizante, menos tabaco. Então as pessoas iam migrar do cigarro normal para o cigarro eletrônico, tá? E ia ficar tudo bem. Só que, na verdade, quando os estudos foram ter contato com esse cigarro eletrônico, percebeu-se que não era isso. O cigarro eletrônico, ele tem mais nicotina que o cigarro normal. Então ele vicia muito mais do que o cigarro normal. Ele tem outras coisas lá dentro. Por exemplo, o formol, que ele tem 5 vezes a 15 vezes mais do que tem no cigarro normal. Então esse formol é responsável por câncer. Então ele é muito mais cancerígeno que o cigarro normal. Outro problema que acontece, ele entra numa temperatura de 200 graus dentro do pulmão. Porque toda vez que você chupa ele, né, o vape, ele acende, aquele líquido esquenta e vai para o pulmão. Sendo que quando a gente está tomando banho quente, que você cai aquela água queimando a pele, no máximo é 40 graus. Nós estamos falando de uma temperatura de 200 graus. Um vape equivale a 5 cigarros, 5 maços de cigarro. Uma pessoa que fuma um vape, ela fuma 5 maços de cigarro. E um ponto muito importante para a gente lembrar do cigarro eletrônico, é que a maioria que está fumando, e aí a gente tem um dado hoje em dia, dos jovens, que 22% dos nossos jovens já experimentaram cigarro eletrônico. Uma coisa importante para dizer é que dos 10 aos 20 anos, existe uma maturação do pulmão. Ou seja, o pulmão está terminando de se formar, nesse período, de 10 a 20 anos. E é exatamente nesse período que quando a pessoa vai começar a fumar cigarro eletrônico, ele vai começar a sentir a agressão no pulmão, quando o pulmão está se formando. Então, esses pacientes que estão fumando hoje, a gente não sabe o que vai acontecer com eles daqui 30 anos. É, e daí esperar ou continuar usando para ver se daqui 30 anos vai fazer o mal ou não. É melhor acreditar na opinião médica de agora, né, doutora? Sim, é uma coisa muito ruim o cigarro. A gente já sabe tudo sobre cigarro, né? Todas as doenças que causam. E o que a gente já sabe nesses 20 anos sobre cigarro eletrônico é que ele é pior que o cigarro normal, né? É que ele vai dar as doenças que o cigarro normal dá, por exemplo, a DPOC, enfisema, fibrose, piora da asma. Mas que ele pode dar outras doenças que a gente também até agora não estava acostumado. Que coisa. Tem aquele outro... O princípio é o... Nardilê, como é que é o nome lá? É, o narguile. É a mesma coisa. Também o princípio é o mesmo, é? Sim. Esse narguile... Ah, o narguile. Ele também é usado do mesmo jeito, né? O princípio é igual. Uma hora fumando ele equivale a 100 cigarros. Então, ele também faz o mal, citando também o cigarro de palha, que agora está na moda de novo, que equivale a 5 cigarros de filtro. Então, assim, ó, na verdade, quando a indústria do cigarro começa a falar muito de uma coisa, do vapor, do narguile, do cigarro de palha, na verdade, ela está tentando vender o cigarro. E isso não é uma coisa boa. A indústria do cigarro, ela não está preocupada com a saúde das pessoas. Ela está preocupada em vender cigarro. E cigarro é droga, cigarro é vício. É um vício legal, mas é um vício. Eu fiquei agora abismado com o que a senhora disse aí. Não ficou muito claro, porque não era esse o foco. Agora, vamos para ele. O cigarro de palha corresponde a 5 de papel. Significa que o cigarro de palha é pior? É pior, porque ele não tem filtro. Então, ele é muito mais potente lá dentro. Então, um cigarro de palha equivale a 5 cigarros de papéis. Por isso que, às vezes, quando você conversa com a pessoa que fuma o cigarro de palha, ele fala assim, ah, mas eu não fumo muito. Eu fumo 5 por dia. É pouquinho. É. Só que equivale a um maço que ele fuma. Quer dizer que cai por terra aqui mais uma tese, hein? A primeira de que essa aqui, o cigarro eletrônico não faz mal ou menos mal. Não é verdade. É pior que o cigarro convencional. E que o cigarro de palha faz menos mal. Então, também isso não é verdade. Cai por terra. Outra tese popular. Isso tudo é errado. E, na verdade, o meio médico. No Brasil, nós somos muito fortes contra o tabagismo. E ganhamos já um espaço grande, porque, na verdade, é uma indústria mundial muito forte. Mas, ainda, o cigarro eletrônico é proibido no nosso país. É, mas ele acaba chegando, né, doutora? Pelo menos, encontra-se para comprar. Acaba chegando. É um país que, assim, já é proibido fumar em lugares públicos, né? Então, a gente já tem um avanço muito grande perto de vários países. O cigarro eletrônico, ele já tem muito no nosso país. Tanto que eu estou te falando que 22% dos jovens já experimentaram o cigarro eletrônico. Né? É bastante jovens. E quando a gente fala jovens, nós estamos falando de gente que está no colegial. Nós estamos pegando de gente de 14 a 17 anos. Essa é a idade de começar o vício. Então, as mães têm que ficar muito atentas nessa idade, porque, diferente do outro cigarro, ele não deixa cheiro. Ah, é mais difícil detectar. Aí, nesse caso, vai ter que dar uma averiguada aí nos pertences do menino aí. Porque, pelo menos, dá para achar lá o tal cigarro. Porque cheiro ele não vai deixar. É, às vezes pode fumar o do amiguinho, né? Hein? Às vezes pode fumar o do amiguinho. É, essas coisas vêm sempre pelo amigo. Aspas. Toda droga chega na vida da gente por um amigo. Não é pelo inimigo. Que o inimigo é aquele que está longe, que está distante, na cabeça da gente. E a droga sempre chega por quem está bem pertinho. Essa que é a realidade. Todas elas chegam pelo amigo. Aspas. Por isso que as mães vão ter que ficar mais atentas, né? Pois é. Dalberto? Deixa eu aproveitar, doutora. A Maria Helena, acompanhando o programa através da rede social, ela pergunta. O filho dela, ele utiliza o cigarro eletrônico. E ela já perguntou para ele. Ele passou a informação que tem menos vício que ele pode parar de fumar o cigarro eletrônico. Não tem o controle. Não tem o controle. Não tem o controle. Eu controlo, eu faço a hora que eu quiser, é isso? Isso. É verdade, doutora? Não. Na verdade, não é verdade. Isso é o que a indústria farmacêutica quer vender, né? Para os jovens. Mas não. O que os estudos mostram é que ele tem muito mais nicotina. E a nicotina é que é responsável por você ficar viciado ou não. Então, ele vicia mais rápido. Pensa bem. Em um vapor, que é o cigarro eletrônico, ele consegue dar 300 tragadas. Então, é muito mais fácil ele viciar rapidamente, né? Do que o outro cigarro. E nos estudos mostram que esses pacientes, todos que migraram do cigarro normal para o cigarro eletrônico e falaram, não, eu vou começar a fumar esse aqui porque eu quero parar de fumar. Não aconteceu isso. Eles têm mais recaídas com o cigarro normal e ele não conseguiu abandonar o cigarro eletrônico. Doutora, o que parece, acompanhando aqui, estou vendo que 34,8% de pessoas abaixo de 18 anos estão se utilizando desse cigarro, que fumam passado a fumar o cigarro eletrônico. Isso realmente é preocupante, né, doutora? Sim, sim. Esse estudo é um estudo dos Estados Unidos, que 34% lá já fumam cigarro eletrônico. E no nosso país, 22%. Então, é uma coisa preocupante. É, é uma parcela aí, uma fatia maior do que aquela que a gente imaginava. Senhores pais, atentos aí, porque o negócio não é tão inofensivo como disseram para vocês. O que parece, Dércio? Não sei, parece que tudo que é proibido e pega mais rápido, aumenta mais rápido o consumo. No caso do cigarro, que é proibido no Brasil ainda. É uma praticidade muito grande isso aí tudo, de não fazer volume, de não incomodar, de até dar um cheirinho lá, sabor de alguma coisa e tal. Há uma série de, aspas, conveniências para quem vai se utilizar, não é isso? É, como tudo, a indústria farmacêutica, como o cigarro começou a ser muito mal visto, ela teve que se reinventar, né? Então, você fazer uma coisa que você está prometendo, a mesma sensação do cigarro, mas dizer que ele tem menos produto lá dentro, que ele é mais cheiroso, né? Que ele não deixa aquele cheiro ruim, isso tudo foi o que eles prometeram. E os jovens, nessa idade, é uma idade que eles querem ser inseridos na sociedade. Eles querem pertencer ao grupo, né? Então, muitas vezes, eles acabam iniciando vícios para dizer que ele é bacana, para dizer que ele é mais legal que todo mundo, né? Então, ele fuma, então ele bebe, né? Então, é uma idade preocupante. E é a idade que a indústria do tabaco está em cima, que é a idade jovem, né? É o adulto jovem. E sem contar também, né, Daércio, a facilidade que é em compra isso, né? Porque, por exemplo, você vai comprar um cigarro em um bar ou em conveniência, o menor de idade não consegue. O atendente, obviamente, na maioria das vezes, acaba se recusando a vender, obviamente, por conta da lei. Já o cigarro eletrônico é facilmente encontrado na internet. E, como a doutora falou, né? Às vezes, não pode nem estar com o seu filho, pode estar com o seu amigo, porque esse amigo conseguiu esconder dos pais, né, doutora? É, na verdade, tem pais que também são mais permissivos, né? E aí, esse que tem o pai mais permissivo, acaba dando para os coleguinhas, né? É aquele pai ou mãe que... Meu filho está moderno, ele está no mundo dele, está no tempo dele, deixa ele curtir. Mas ele não foi nem ver o que significa disso. O que isso significa em termos de males para os filhos, né? Por isso que essa entrevista é muito boa. Muitos deles estavam acreditando que isso era inofensia. Mas não é lazer, tem um nome para isso, não é divertimento, é recriação. É a palavra que eles usam, né? Ah, é recriação, o menino aí está no tempo dele, a turma dele. Eu também fiz as minhas investidas aí quando era moleque e tal. Mas porque talvez esteja acreditando que não faça mal e faz sim, ué. Por exemplo, dos grandes males, o câncer sempre é citado como um dos maiores. Nesse caso também o câncer é uma doença. A ciência já conseguiu, nesse pouco tempo que existe esse cigarro, estabelecer o diagnóstico de que o câncer pode resultar do uso desse tal cigarro eletrônico, doutora? Pode, pode. E é assim, todas as doenças do cigarro ele também pode. E ele foi criado, se uma doença nova, inclusive, para ele, chama Évale. Essa doença, o paciente chega muito mal no hospital, porque ele teve uma destruição aguda do pulmão. O pulmão dele começou a se desfazer, fez uma fibrose pulmonar grave. E esse paciente vai para o respirador. E quando ele sair, se ele sair, é um paciente que tem um pulmão extensamente destruído, que ele pode evoluir até para transplante. Doutora, uma dúvida. Eu ouvi falar que geralmente a nicotina fica no sangue da pessoa que fuma. Nesse caso, qual que é o tempo que uma pessoa que fuma nesse cigarro eletrônico, que a nicotina fica no sangue e pode trazer aí muitos malefícios? Ela fica. Na verdade, ela tem uma quantidade maior do que no cigarro normal. E ela fica, sim. Ela fica no sangue e se deposita no pulmão, né? Na verdade, ela fica em todo lugar. Por isso, quando a gente chega perto de alguém que fuma, ele tem aquele cheiro de nicotina. O que acontece é que nos cigarros eletrônicos é colocado aromatizantes. vários óleos essenciais, aromatizantes de baumilha, morango, várias coisas, que é para tirar esse cheiro que a pessoa se incomoda com a nicotina. Aí tem um cara que fala assim, mas eu fumo e não trago. Mas não é aquele um que não compra, né? Porque tem um que fala assim, eu fumo, mas não trago, no sentido que ele não traz, então ele fica acerrando dos outros. Não, eu fumo, mas não trago, isto é, não engulo. E logo não me faz, olha, você não vai aguentar muito tempo sem tragar, viu? É. E mesmo que não seja uma tragada importante, né? Na verdade, ele já entra no pulmão. Você não precisa ficar tragando forte, segurando para entrar no pulmão, entendeu? Na verdade, ele é feito para que um pouquinho que você chupe, ele já entre no pulmão. Essa é a técnica do tabagismo, enfim. Tanto do cigarro, como do narguile, como no cigarro de palha, como no vape, qualquer um deles é feito para isso. Agora estamos num período, agora vamos avançar para um assunto dentro da sua especialidade, alguns minutinhos, acho que aí já ficou bem esclarecido. Ficou alguma dúvida para vocês do cigarro eletrônico? É isso mesmo, faz mal, ponto final, evite e não se discute mais. Mas, deixa eu aproveitar, eu não deixaria para que a senhora encerrasse a entrevista sem aproveitar a oportunidade que a senhora nos concede, também, nesses momentos tão delicados, de ar seco, de frio chegando outra vez. Frio outra vez, chegamos aqui sete horas da manhã, não estava tanto, já está mudando de novo. Enfim, essas alternâncias de temperatura, ar seco, nós sabemos o que isso ocasiona nas pessoas. É uma época complicada. O que se pode fazer em casa mesmo, para que pelo menos não seja tão nocivo um período como esse para as pessoas de modo geral, doutora? Sim, ó, essa época do ano sempre é a pior para o alérgico, né? Então, o alérgico, ele sofre muito nessa época do ano, começa a ter mais número de vírus, né? O ar, a gente não consegue respirar direito aquele ar seco. Então, o que a gente tem que fazer? Os cuidados que tem que tomar. Primeiro, a vacinação. A vacinação da gripe é muito importante. Nós estamos com um surto de vírus bem importante esse ano, né? Os vírus, inclusive, se comportar errado. Eu digo não o vírus do COVID, os outros vírus. Então, é importante se vacinar, porque nós temos vários tipos de influenza e esses vírus estão fazendo as pessoas ficarem muito gripadas. Outra coisa que a gente tem que fazer é quem tem alguma doença pulmonar está tratando corretamente. Então, quem tem asma, quem tem rinite, quem tem DPOC, quem tem enfisema, tem que estar tratando a doença. Porque se a pessoa estiver descompensada, qualquer coisa vai descompensar mais ela. Então, ela precisa estar tratando corretamente. A casa tem que ser mais limpa que o normal, o quarto, né? Da pessoa. Porque acumula mais poeira nessa época do ano. E o quarto é a coisa mais importante para o alérgico, né? Lembrando que o travesseiro tem que ser trocado todo ano, porque ele acumula muito ácaro. Evitar ficar muito em lugar que tenha muita gente, fechar todo mundo. Toda vez que um de nós estiver gripado, ele tem que pôr máscara em respeito às outras pessoas que ele vai ter contato. É assim que a gente segura o vírus. Então, tô gripado, levantei gripado hoje, vou usar máscara. Não tô gripado amanhã, tudo bem, tiro a máscara. Isso não tem problema nenhum. E tentar umedecer, às vezes, um pouco o quarto. Essa semana, talvez, diz que vai chover o tempo, mas, na verdade, a gente passa já desde a semana passada, por exemplo, sem chuva. Então, quem tiver condições de colocar uma bacia de água, comprar um umidificador e colocar no quarto, ajuda bastante. E se hidratar, a gente esquece, muitas vezes, de chamar água, né? Só que nessa época do ano, é primordial tomar água pra hidratação. Água, muita... Mas, doutora, até que limite essa água? Porque eles falam, toma dois, três litros d'água. Outro dia, vi uma matéria que... Era uma tese lá de que também água, por cima de certa quantidade, faz mal. Qual é o ideal mesmo dessa quantidade de água, hein? É, ó, no máximo, dois litros por dia. Só que, assim, ó, pra quem tem que tomar cuidado com o excesso de água? Quem tem insuficiência cardíaca, porque ele não pode com o excesso de líquido, e quem tem insuficiência renal, tá bom? Esses pacientes não podem ter muito líquido, porque eles não conseguem colocar pra fora esse tanto de líquido. Ok, minha gente. Aproveitada, essa é uma dúvida, doutora. Nós estamos chegando numa época do frio, né? O tempo esquenta, fica frio. O que acontece em casa? A gente deixa tudo fechado pra casa ficar mais quente. Isso não pode agora nessa época, onde o tempo tá muito seco. Sim. Então, mas é isso que a gente tava comentando agora. Por que que o quarto tem que ser mais limpo nessa época? Porque os quartos ficam muito fechados. Você tem que trocar o travesseiro, porque ele é cheio de ácaro. Se você vai pegar o cobertor que tá guardado há um tempão, ele tem que tá lavado antes. Às vezes, quando começa, por exemplo, você levanta, tá muito frio, você vai lá e pega uma blusa de lã que tá guardada há muito tempo. Não pode. Tem que tá lavado já tudo nessa época, do ano. Pro dia que fizer frio, você pegar a roupa que quiser. Então, esses cuidados de limpeza vão ter que ser mais firmes agora nessa época do ano do frio. Boa. Outra boa. Mais alguma dúvida aí? Você na redação, Felipe? Daércio, a Silvia relata que agora, em época de ar seco, frio, o nariz dela começa a sangrar. Isso é normal, doutora? Sim. Pode acontecer, na verdade, porque como tá mais seco mesmo, o nariz é onde protege. A função do nariz é umidificar e levar o ar para os pulmões. Então, com o ar mais seco pode acontecer isso mesmo, dele não tá dando conta. Então, a gente precisa hidratar bastante esse nariz, lavar mesmo com soro fisiológico. Existem os prontos na farmácia e existe o soro fisiológico mesmo que a pessoa tem que lavar. Só que lembrando que, às vezes, tem que investigar porque existem problemas de veinhas que fazem sangrar e a sinusite, quando ela tá atacada, ela também faz sangrar o nariz. Doutor, e também nessa época de ar seco, evitar atividades físicas entre as 10 às 16 horas, é verídico isso? Sim, na verdade, isso não muito pro pulmão, mas quando você faz atividade física numa época que tá muito seca, você gasta muito mais energia e você desidrata com mais facilidade. Então, ah, mas aí eu só tenho a hora do almoço pra fazer. Tudo bem, mas então vá com o copo de água, se hidrate bastante, não pegue tão pesado, né, pra poder fazer corretamente. Ok, por aqui, tudo ok? Aqui também anda bem? Também, encerrou. Perfeito. Doutora, alguma consideração que seja importante da sua rotina e do dia a dia, que sempre as pessoas perguntam à senhora e certamente também será curioso para as demais ouvintes aqui. Fique à vontade, por favor. Ó, na verdade, eu só queria deixar um alerta do cigarro eletrônico, porque quando a gente é jovem, a gente não tem noção da vida, isso é muito natural, né, a gente não tem maldade e morrer é uma coisa muito distante pra nós. Então, a gente não pensa na morte. Então, essa parte do cigarro eletrônico, eu queria que ficasse os pais muito focados dos filhos. A droga, quando ela entra na casa da gente, o pai tem que ficar muito em alerta, né, e o cigarro eletrônico é uma hora do pai ficar em alerta, da mãe ficar em alerta pra ver se o filho não tá fumando. Então, são crianças que estão na oitava série até terceiro colegial. É esse tipo de criança que tá sendo abordada com o cigarro eletrônico. Atentos aí, viu, gente? Doutora, foi ótima e mais do que isso, foi muito oportuna a sua entrevista, porque lá em Brasília discute-se a possível liberação do tal cigarro eletrônico e até oportuna também, porque estamos num período muito complicado de ar seco, de frio, de alternâncias de temperatura e aí tendo uma pneumologista à disposição com tanta facilidade de trocar em miúdos aquilo que é complicado, da medicina, de modo que todos possam entender. Ora, então deu muito certo e foi muito oportuna a sua entrevista. Muito obrigado por ela, doutora Tiziane. Obrigada, eu te agradeço. Doutora Tiziane Ribas, ela é pneumologista e falou sobre o cigarro eletrônico. Em resumo, ele é muito pior do que o cigarro convencional, faz muito mais, faz mal, não tanto quanto, faz mais mal do que o cigarro comum, tradicional, e segundo ela, até mesmo o cigarro de palha, aquele cigarro caipira e tudo, também este faz mais mal do que o cigarro convencional, que também faz mal.